O senhor, melancia faz bem, é diurética, é interessante, vitaminada, a partir de 10 reais, melancia a partir de 10 reais, leva duas, o madre, leva duas, duas melancinhas, traz o cartão de crédito, traz o cartão de débito, a gente aceita e passa cartão, e a senhora pode pagar também com o Pix, viu? Pode pagar com o Pix, viu? Pode chegar pra cá, viu? Olha que beleza de ganancia, tá madura, tá no ponto, vermelhinha, vermelhinha.